O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu deveria fazer? Santi, vem! Santi, lada como um perro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero que você faça como um perro! O que é isso? 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 Simpé! Mia! Hum, não onde estava Soe? Já sei, não onde está. Soe! Que queres Mia? Eu quero que te convives a um gatinho pato e papiripum! Já me cansé, já vou ir ao meu coração. Mamã, a bolita mágica. Que pasou? Time to be revenge! Jamil! Jamil! Humande, estou escutando música! Te gusta a bala? Papir, papir, pum! Que vale a la calle! Que? Que? Quem segue? Mia, onde está? Mia, onde está? Que? 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 Que papie Que ipá? Que? Que piqueições coloquial? Eu sempre quis uma irmã maior. Tenho uma ideia. Irmã, vem. Que queres? Quero que te pinta um... Olha, minha filha. Minha, vem. Que queres, Sandy? Quero que faça um... Que está acontecendo, Sandy? Quero que te vaias a dormir. Quero que os três se vão dormir. Se te gostou este vídeo, dale manito arriba. Descubra esse canal. Bye! Bye! Tchau!